Nós vamos para o município de Rolim de Moura, onde um produtor virou referência em agricultura diversificada e produção de frutas. A nossa equipe visitou o local e nos traz mais informações sobre este assunto, sobre essa diversidade. Quer ver? A Laranjas Rolim tem se destacado no setor agrícola da região com sua produção própria de frutas, oferecendo laranjas, bananas e abacaxis frescos, diretamente para o mercado local e atacadista. A empresa que atua no atacado e varejo de frutas é reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela sustentabilidade em seus processos de cultivo. A laranja, por exemplo, é o carro-chefe da propriedade, com pomares extensos que produzem frutos suculentos e de alta qualidade. As laranjas são vendidas tanto no mercado local quanto em cidades vizinhas, produto apreciado por seu sabor e por sua suculência. A Laranjas Rolim possui cerca de 40 hectares dedicados ao cultivo de laranjas, 50 hectares de bananas e 10 hectares de abacaxis. A propriedade conta com aproximadamente 60 colaboradores, que desempenham papéis cruciais em todo o processo produtivo, desde o plantio até a colheita. Além disso, a empresa investiu em energia solar, garantindo uma operação mais sustentável e reduzindo custos. Em 2023, a Laranjas Rolim alcançou uma produção significativa, com cerca de 1.300 toneladas de bananas e 1.500 toneladas de laranjas. As frutas são vendidas na loja Laranjas Rolim, localizada em Rolim de Moura, e também por atacado para outros municípios de Rondônia, chegando até a capital, Porto Velho. Em uma breve entrevista, Lindomar Santos, um dos proprietários da empresa, destacou a importância da produção própria. Nós estamos aqui produzindo frutas desde 92 e a partir do ano 2012, a gente começou a trabalhar também na produção de banana. Depois, em 2016, adicionamos mais duas frutas, que foi o açaí e o abacaxi. O abacaxi a gente conseguiu dar continuidade no projeto, porém, o açaí nós tivemos algumas dificuldades. Mas hoje, a mercadoria que a gente está produzindo aqui é laranja, banana e abacaxi. Banana não falta de época nenhuma. A laranja tem faltado agora, porque nós tivemos uma diferença de clima muito grande em relação ao ano passado. Esse ano nós ficamos aqui 150 dias sem chuva e isso atrasou a nossa segunda colheita de laranja no ano. Mas, no geral, a gente tem trabalhado e tem produzido, temos fornecido aqui Rolim de Moura e o nosso produto hoje está sendo vendido até o município de Porto Velho. A propriedade mantém seu compromisso com a qualidade e a sustentabilidade, fortalecendo a economia local e também promovendo a cultura agrícola em Rolim de Moura. Com um crescimento contínuo e um olhar atento para as necessidades do mercado, a empresa se estabelece como uma referência na produção de frutas em Rondônia. Parabéns ao nosso produtor por essa diversidade e destacando o município de Rolim de Moura mais uma vez.